Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672-4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672-3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chope gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 99580-0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672-1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843-5730. Estamos aqui no Salão Estúdio SS. Cirlei, o que a mulherada mais procura aqui no salão? É corte? É pintura? É hidratação? É alisamento? O que a mulherada mais procura? O que a mulherada mais procura são os tratamentos, né? A blindagem, que é um tratamento que reduz o volume e trata muito o fio. Não tem risco nunca de dar errado. Sempre dá certo. Corte. E a coloração, né? Mexa, muita mexa. E muita coloração. Aqui nós estamos, gente, dos produtos que tu usa, né? Tu pode mostrar um pouquinho o que tu tem aqui no salão? Eu trabalho com a linha da 100%, que é, entra a blindagem, que é esse alisamento que eu falei, que é um tratamento que reduz o volume e alisa. E aí tem toda a linha de manutenção para maior durabilidade do tratamento. Tem a linha banho de prata, que é uma linha específica para as loiras, para as mexadas, para manter a cor da mexa, manter sempre um brilho, um loiro com brilho. E uma coisa bem legal que eu tenho agora, que é o DNA vital, que é a terapia capilar. Que é o tratamento para controlar a oleosidade, para controlar a queda, caspa. É um tratamento completo para a saúde capilar. É uma terapia para o couro cabeludo, que trata o fio também. E qual é a maior tendência agora para esse período de carnaval? Muito cabelo preso, né? E colorido. Nós vimos, né, que tu já está pronta para o carnaval, né? Tu já está com o teu cabelo lindo, maravilhoso e colorido para ficar bem alegre e curtir o carnaval. Ah, sim, sim. Adoro esse colorido. Tem mais alguma outra tendência que tu acha que vai bombar agora no carnaval? A make artística. E tem aqui no salão. Sim, sim. A Maria Clara está aqui, à espera de todos que queiram uma maquiagem artística. Ela está bombando na maquiagem artística. Bacana. A aposta é a maquiagem artística, então. E tem aqui no salão. Então, ó, garotas, aproveitem. Agendem seu horário com a Maria Clara. Sirlei, conta para nós como que é a forma de pagamento. A forma de pagamento nós facilitamos bastante com os cartões de crédito, que pode parcelar tranquilo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri